Olá pessoal, nesse episódio de Veículos Histórias, vamos conhecer a Euclid e a T-Rex, duas grandes e importantes fabricantes de máquinas pesadas. Ambas tiveram trajetórias bastante conturbadas, com ascensões e quedas. Apesar de terem surgido em épocas diferentes e nunca se unirem de fato, elas compartilhavam muitos produtos em comum, inclusive a cor verde. Mas por que isso ocorreu? Acompanhe esse vídeo e saberão de tudo. Mas antes de começarmos a contar essas conturbadas histórias, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre receber nossos conteúdos. Então, vambora! Tudo começa em 1907, na cidade de Wycliffe, no estado de Ohio, quando George Arthur Armington funda a empresa Armington Electric Hoist, especializada na fabricação de guinchos elétricos. E logo suas vendas aumentaram, fazendo Armington e sua família de cinco filhos se mudarem para a cidade próxima chamada Euclid e George rebatizou a empresa de Euclid Cranium Hoist e assim começou a expandir os seus negócios, também criando guindastes. Até os anos 20, a empresa havia crescido muito. O filho mais velho de George, chamado Arthur, passou a fazer experiências criando máquinas diferentes, tentando achar soluções para problemas que seus clientes relatavam. Em 1924, a empresa criou o implemento Automatic Rotary Scraper, que se tratava de uma raspadeira de terra puxada por trator, que logo se provou um importante instrumento de terraplenagem. Com o sucesso do implemento, a empresa cresceu muito e de uma pequena loja, logo virou uma fábrica que contava com 300 funcionários. Boa parte do crescimento foi devido à gestão competente de Arthur, que assumiu a companhia após seu pai se aposentar, e decidiu separar as empresas criando a Euclid Road Machinery Company, onde continuou desenvolvendo soluções para a construção de rodovias. E foi nessa época que criaram o logo do Homem na Montanha, batizando de Pioneer Pit. E no ano de 1934, a empresa lançou seu primeiro veículo motorizado, o caminhão 1Z, um modelo vocacional basculante, que foi desenvolvido especialmente para trabalhos em canteiros e obra, se tornando no primeiro caminhão fora de estrada da história. O veículo poderia transportar até 12 toneladas e 700 quilos de carga. E o sucesso do veículo foi imediato, que logo tratou de fazer outros modelos, como o Track Truck, de 1936, que se tratava de um trator basculante. Os pedidos aumentaram tanto, que a empresa se mudou para instalações maiores, na cidade vizinha de Cleveland. Nos Estados Unidos, a empresa teve boas vendas, e logo passou a exportar para diversos países, inclusive no continente europeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Euclid contribuiu com seus veículos, que foram usados para fazer estradas para movimentar as tropas. Após o final do confronto, a empresa passou a fazer tratores scrapers, lançando em 1949 o modelo TS-18. Nessa época também se inicia a expansão da Euclid para o exterior, e inauguraram em 1950 uma fábrica na Escócia, na cidade de Motherwell. Em 1952, passaram a fabricar o imenso caminhão 1LLD, um basculante trucado, que vinha equipado com dois motores Cummins de 11 litros com supercharger, e potência combinada de 400 cavalos. Sendo que cada motor movimentava um dos eixos traseiros, e sua capacidade era de 50 toneladas de carga. Mas logo criaram uma versão maior, usando mais dois eixos. Os dados sobre dimensões e capacidade da máquina são escassos, mas pelas fotos dá para ver que o veículo era imenso, e seu PBT era em torno de 150 toneladas. O crescimento da empresa chamou a atenção da General Motors, que queria entrar no ramo de máquinas pesadas. E no dia 30 de setembro de 1953, a GM compra a Euclid. Com o capital do poderoso grupo, uma nova fábrica foi construída em Hudson, também no estado de Ohio. No dia 19 de novembro de 1954, falece George Armington. Aos 89 anos, seus filhos continuariam trabalhando na companhia, mesmo após a compra da General Motors. Mas aos poucos, eles foram saindo da empresa. Sob nova direção, a Euclid passou a ampliar sua linha de veículos, criando tratores de esteira. E no ano de 1955, lança o modelo C6, que vinha com motor Detroit Diesel, cuja empresa também fazia parte do grupo GM, e o modelo teve boas vendas. Mas isso ainda não era tudo. Para quem queria um modelo maior, tinha o TC12, que vinha com dois motores Detroit 671, desenvolvendo a potência combinada de 388 cavalos, se tornando no maior e mais potente trator de esteira do mundo em sua época. A Euclid optou por usar dois motores, porque a Detroit Diesel ainda não havia desenvolvido seus motores em V, e cada motor do trator movimentava uma esteira. E no final dos anos 50, o veículo teve sua potência aumentada para 454 cavalos combinados. Outro produto que fez muito sucesso foi a linha S de Moto Scrapers, que se tornaram referência em seu segmento. Nessa época, a linha R de caminhões basculantes dominava o mercado de forma absoluta, e os scrapers e os tratores de esteira também tinham uma grande participação nas vendagens totais. Mas a dominância fez com que o Departamento de Justiça entrasse em ação. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Pierce Rogers, acusou a General Motors de utilizar métodos de negócios que sufocavam concorrência no ramo de caminhões fora de estrada. Porém, a corporação correu atrás de se livrar dessa situação, e a produção e desenvolvimento dos veículos continuou normalmente. Em 1960, lançaram a primeira pá carregadeira, o modelo L20, e assim como todos os produtos da empresa na época, também vinha equipado com o motor Detroit Diesel. Pelo fato de seus caminhões serem muito robustos, algumas transportadoras adaptavam seus modelos para transporte de cargas indivisíveis. A empresa também tinha boas vendas no Brasil, que eram importados, e até cogitar a fabricação do R35, o modelo mais vendido do país. O plano era ser fabricado nas dependências da GM em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Mas o embate dentre a General Motors e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos teve um fim, e a corporação foi obrigada a se desfazer da Euclid. A empresa foi vendida em 1968 para a White Motor Company, corporação fabricante de caminhões famosa por ser uma voraz compradora de empresas. Mas a GM não abandonou esse setor tão lucrativo, já que o problema era somente nos caminhões. E no mesmo ano de 1968, criaram a T-Rex, que seria a junção das palavras terra e rex, dando o sentido de rei da terra. Como a proibição só abrangia os Estados Unidos, as fábricas e as concessionárias no exterior continuavam na posse da General Motors, aonde os caminhões eram comercializados normalmente, forçando a White, que já não estava tão bem das pernas, em investir em redes de concessionárias no exterior. Depois disso, a Euclid perdeu seu destaque, e a marca nunca mais alcançaria a posição que desfrutava nos tempos áureos. Na nova empresa da GM, denominada de T-Rex Division, continuaram a usar a cor verde, mas a denominação dos modelos dos veículos foram alterados. Além de produtos, continuava a mesma, mas logo os modelos foram reestilizados. Os planos de montar veículos no Brasil foram retomados, pois suas vendas eram muito boas. No ano de 1971 mesmo, importaram cerca de 200 veículos para o país. Em 1970, o governo de Minas Gerais ofereceu incentivos fiscais para que empresas se instalassem na cidade de Contagem. O governo até ofereceu um terreno e a construção de um galpão seguindo as especificações da GM. As obras se iniciaram em 1972, e no mês de agosto de 1973, apresentaram o Scraper TS-14B, o primeiro veículo da empresa fabricado no Brasil. Logo depois, lançaram o caminhão basculante R22, com capacidade para 22 toneladas, e motor Detroit Diesel. Em 1974, a corporação lançou o enorme basculante trucado, batizado de 3319 Titan. Com 20 metros de comprimento, 7 metros de altura e 8 metros de largura, já usava a tecnologia das rodas elétricas, e poderia transportar até 320 toneladas de carga. E vinha com motor de 3.300 cavalos. No entanto, o preço de minérios como carvão despencaram durante a década, e as mineradoras ficaram de resguardo. E dessa forma, só um veículo foi feito. E por 25 anos, foi considerado o basculante com a maior capacidade de carga do mundo. Já a Euclid, também conhecida por sua abreviação Ilk, não era mais a mesma, já que a White estava passando por graves problemas financeiros, e muitas empresas do grupo passaram a ser vendidas para tentar sair da situação. No ano de 1977, a Euclid foi vendida para o grupo Diner Benz. A White acabaria falindo em 1980, e a divisão de caminhões foi adquirida pela fabricante sueca Volvo, que acabou entrando no mercado norte-americano de veículos comerciais. No Brasil, a T-Rex passou a ampliar sua linha, e também passou a construir a pá carregadeira 7251, com 194 cavalos. E em 1977, tinham feito unidade mil de veículos no país. A empresa se animou, e apresentou o 3309, com 55 toneladas de capacidade, e o motor Detroit Diesel, importado de 624 cavalos. Na Euclid, a cor dos veículos foram mudados para amarelo, mas o tradicional verde poderia ser pedido como opção. Em 1979, ocorreu a segunda crise do petróleo, por causa de uma revolta no Irã, chamada de Revolução Iraniana, que acabaram tirando do poder o rei da Pérsia, o Shah Mohamed Reza Pahlavi. Com a Revolução, a produção de petróleo foi parada muitas vezes, e como o Irã era o segundo maior produtor de petróleo do mundo, a economia mundial entrou em recessão. O setor da mineração sofreu os impactos, e também a indústria que depende do setor. Então, a General Motors surpreende o mundo dos negócios ao venderem a divisão T-Rex para o grupo alemão IBH em 1980. O conglomerado passou a assumir as operações a partir de 1981, criado em 1975 por Horst Dieter Esch, que ao conseguir ganhar grande fortuna no mercado de ações, passou a comprar diversas fabricantes de tratores agrícolas e máquinas pesadas, a princípio na Alemanha e depois no exterior. E no ano de 1980, já era a terceira maior empresa de tratores, só ficando atrás da Komatsu e da Caterpillar. Porém, a crise afetou toda a indústria, e o grupo IBH sofreu as consequências, que acabou falendo em 1983. Como o grupo estava altamente endividado, eles costumavam maquiar seus balanços, e por essa fraude, Esch acabou preso e condenado, ficando quatro anos na cadeia. A filial brasileira recebeu um duro golpe, não só pela falência da corporação IBH, como também pela grave recessão econômica, sendo que o Brasil sofreu mais na segunda crise do petróleo do que na primeira. A T-Rex de Minas fez corte de funcionários, e com o fim da IBH, a empresa passou a ser administrada por funcionários brasileiros nomeados pelo síndico da massa falida. A fábrica passou a fazer muitos outros serviços, como trabalhos de caldeiraria e usinagem, e também passou a fornecer chassis e estruturas para veículos militares da Vibras e da Ingeza. Já na Euclid, a situação não era muito diferente. Apesar da Daimler-Benz ter uma administração bem estável, e passar pela crise mundial sem maiores problemas, as vendas das máquinas pesadas caíram bastante, e em 1984 venderam a empresa para a norte-americana Clark Equipment Company. Logo, as vendas dos veículos de ambas as empresas começaram a melhorar. Ainda durante a gestão da IBH, a T-Rex havia lançado o basculante articulado 3214, projeto da fábrica escocese de Motherwell, e se tornou um dos produtos que ajudou a empresa a sair da situação difícil. Em 1985, o grupo Clark faria aliança com a Volvo BM, divisão de máquinas pesadas da empresa sueca, e a união passou a se chamar VME, sigla para Volvo Michigan Euclid. Com isso, o grupo ficou forte, já que a Clark fabricava máquinas pesadas sob o nome de Michigan, e a Euclid com seus basculantes Scrapers, e a Volvo também ajudava com suas máquinas e a força financeira. No Brasil, a T-Rex estava se recuperando das dívidas, e a capacidade de fabril ainda estava bastante ociosa. Então decidiram diversificar a produção, se aproveitando da experiência adquirida na construção de veículos militares, e dessa forma desenvolveram os caminhões UAI-M1, vindo em duas versões. A 34, que se tratava de um modelo 3 quartos, e equipado com motor Perkins de 85 cavalos. E a versão 50, um trucado com tração 6x6, e motor Scania de 209 cavalos. Mas, infelizmente, o setor militar também recuou, devido ao fim do governo dos militares. Sem conseguir encontrar uma solução para o problema, a fábrica fecha suas portas em 1986. No mesmo ano, o grupo norte-americano Northwest Engineering compra a T-Rex, e a empresa foi renomeada para a T-Rex Corporation. Graças à administração competente de Randolph Lenz, a empresa passou a crescer e expandir sua linha de produtos. Enquanto isso, as empresas do grupo VME continuaram trabalhando de maneira independente. E no ano de 1993, a corporação japonesa Hitachi Construction Machinery faz um acordo de joint venture com o grupo VME. Mas o maior interesse da Hitachi foi nos veículos da Euclid, já que estavam interessados no ramo de basculantes de mineração, e acabaram comprando a companhia. E a divisão desses veículos passou a se chamar Euclid Hitachi Heavy Equipment, cujas atividades iniciaram em 1994. Os basculantes da Euclid continuaram a ser chamados de série R, e nas mãos da Hitachi, os produtos continuaram aumentando de tamanho. E em 1996 lançaram o R130B e o R260DC, vindo com motores Cummings e Detroit Diesel, dependendo da versão, e potências que poderiam passar dos 2.500 cavalos. Em 1999 lançaram o enorme R280, que foi o primeiro a ostentar a marca Euclid Hitachi. Já a T-Rex passou a comprar muitas empresas, e dessa forma passou a trabalhar em diversas áreas dos maquinários pesados. A cor dos veículos passaram a ser brancos, e agora faziam manipuladores telescópicos, guindasses, máquinas para fazer asfalto, esmagadora de pedras, além dos tratores para a carregadeira e retroescavadeira, e os grandes basculantes de mineração. Como as linhas TA e TR lançadas em 1998, a TA se trata de uma linha de basculantes articulados, dotados de um novo design. E a TR, que é uma linha de basculantes pesados e dois eixos, podendo chegar a 100 toneladas de capacidade, e potências de até 1.050 cavalos. Em quase 20 anos, de uma divisão de um grupo falido, a T-Rex se transformou numa importante e poderosa fabricante de máquinas pesadas. E em 2001, ela retorna ao Brasil, ao comprar a fabricante de máquinas e pavimentação Cifale, que ficava na cidade de Cachoeirinha, no estado do Rio Grande do Sul. E a empresa passou a se chamar T-Rex Cifale Equipamentos Limitada. Com a aquisição, o grupo norte-americano trouxe muitas melhorias nos produtos da empresa. Nessa época, a Hitachi já havia lançado a linha de basculantes EH, e gradativamente o nome Euclid foi sendo tirado da empresa, e mudando a tradicional cor verde para o laranja da corporação japonesa. Na véspera do Natal de 2003, foi anunciada a nova razão social, Hitachi Construction Truck Manufacturing Limited. E a partir de 1º de janeiro de 2004, a marca Euclid deixa de existir, após praticamente 80 anos de existência. Mas até hoje existem muitos fãs da marca, já que ela deixou um legado muito importante no segmento de máquinas pesadas. Em 2006, a T-Rex se estabeleceu no Brasil como um centro mundial na fabricação de máquinas pavimentadoras, e alterou a razão social para a T-Rex Road Building Late in America, e modernizou a série 400, e ainda lançou a série 600 e 700 das máquinas vibroacabadoras. Em 2008, a empresa lança o MT6300AC, sendo um dos maiores basculantes do mundo, podendo carregar 363 toneladas de carga. Mas a crise mundial, corrida pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos, fez recuar as vendas no setor de mineração e pavimentação, asfáltica. E assim, passou a se desfazer de algumas de suas fabricantes, vendendo empresas como a B-Syrus, que foi comprada pela Caterpillar, e a divisão de caminhões fora de estrada da própria T-Rex, foi vendida para a Volvo, que agora se chamava VCE, ou Volvo Construction Equipment. A T-Rex se concentrou no ramo de guindastes e plataformas aéreas, que era a maior fonte de lucro da empresa. Havia planos de montar uma fábrica maior em Baíba, no Rio Grande do Sul. Porém, com essa mudança de foco, a corporação desistiu dos planos e vendeu a divisão de máquinas para asfalto ao grupo francês Fayette. E depois, a Volvo VCE acaba adquirindo a empresa. A T-Rex ainda atua no Brasil, mas agora só importa maquinários para o país. A corporação, cuja sede mundial fica em Norwalk, no estado de Connecticut, ainda fabrica veículos como guindastes móveis, sendo que atualmente trabalham com a linha TRT, cuja capacidade pode chegar até 90 toneladas. A Volvo usou nome T-Rex na linha de basculantes por alguns anos, e depois a preservou os modelos basculantes articulados, que em 2021 a divisão passou a se chamar Rockback. E a cor oficial passou a ser um bege escuro, e atualmente faz os modelos RA30 e RA40, derivado da antiga linha TA da T-Rex. Curiosamente, apesar de ser do grupo Volvo, os veículos usam o motor da rival Scania com potências de até 444 cavalos. Os Rockback são produzidos na planta de Motherwell, na Escócia, que apesar das muitas turbulências das corporações, nunca deixou de fabricar máquinas pesadas em suas instalações. Então pessoal, já viram ou trabalharam em algumas dessas máquinas? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço com uma dessas maravilhas trabalhando. Até logo e fiquem com Deus! E eu me despeço com Deus!